O aumento da febre amarela pelo país tem levado as pessoas a usarem cada vez mais repelentes e até a fazerem os produtos em casa. Mas especialistas alertam, repelentes caseiros não protegem contra a doença. Veja na reportagem da TV Brasil. A prateleira vazia é resultado do aumento da procura por repelentes por causa do surto de febre amarela. O medo levou ao alto consumo e o preço em vários pontos de venda subiu. Um repelente que há duas semanas custava em torno de R$ 45,50, hoje aparece por até R$ 52,72 em sites de busca. O repelente afasta os insetos e impede picadas de mosquitos que transmitem doenças. A proteção específica deve vir indicada na embalagem. Os produtos disponíveis no mercado vêm com instruções de uso que precisam ser seguidas, assim como as contraindicações. Algumas precauções são não usar sobre pele irritada ou machucada, não passar no rosto nem embaixo da roupa e reaplicar em casos de transpiração. Um repelente feito em laboratório e aprovado pela Anvisa passa por testes que garantem segurança e eficácia, diferente de um produto feito em casa. Tem garantia de eficácia aos produtos que contêm uma das seguintes substâncias, DEET, IR3535 e Icaridina. É preciso observar a idade mínima para uso, que varia de seis meses a dois anos de idade. Ainda existem produtos registrados que possuem óleo de citronela como substância ativa, mas o uso caseiro da planta não garante a ação repelente. Para isso, seria preciso conhecer a concentração do princípio ativo e tempo de proteção. O problema de se realizar ou preparar um repelente em casa, muitas vezes não é que ele não tenha uma ação de repelência. Existem muitas fórmulas caseiras que têm a ação de repelência, porém o problema maior é o controle que se deve ter relacionado ao tempo, reaplicação, a população que se vai utilizar, por exemplo, em crianças, gestantes, lactantes. Então, tem algumas regras, vamos supor, ou indicações, melhor dizendo, que favorecem a utilização em prol da eficácia do produto. Obrigado. 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 Obrigado.